E hoje pela manhã, reunião no Ministério Público, discutiu o futuro dos vendedores ambulantes de Ribeirão. Mais de 100 foram cadastrados em uma lista em busca de legalidade, se tornando microempresários. É a quarta reunião que o grupo faz, agora ainda mais próximo ao final do ano, época em que o comércio irregular na região central se avoluma. A preocupação agora, inicial, é claro com o final do fim de ano, é para evitar os conflitos, mas o projeto não se limita a isso, o projeto é gigantesco. Estiveram presentes os representantes do Ministério Público, Comércio, Moradores do Centro, Polícia Militar, Administração Municipal e os vendedores ambulantes, que em busca de legalidade serão microempreendedores. Todos eles terão que entrar como microempreendedores para se adequar à situação que está sendo levantada. Uma lista com 112 ambulantes foi apresentada, especificando o produto vendido, o local instalado e a forma em que o material está disposto para a venda. O número espantou, pois a expectativa era de, no máximo, 60 vendedores ativos. Uma parte mais técnica mesmo do que mostrar para a população, o que mostrar para eles e o que mostrar para o próprio poder público, para a gente equacionar melhor essa situação. E aí conseguiu chegar, mais ou menos, num parâmetro de onde eles atuam mais, quais são as áreas que mais concentram esses ambulantes? Não, a maior concentração é fato provado o calçadão. Não adianta você colocar regras como foi colocada até hoje no calçadão ou no quadrilátero central e taxando o ambulante apenas como lixo. Vamos jogar ele para algum lugar e está resolvida a situação. Nunca ficou resolvida. No objetivo das reuniões, a regulamentação do trabalho dos ambulantes tem sido levado em conta as questões sociais, urbanísticas, econômicas e, principalmente, a legislação. Teremos a formalidade, sendo um microempreendedor, ele vai emitir nota fiscal, ele vai recolher seus impostos, venderão produtos lícitos, ou seja, com origem. A CIRP, na verdade, ela tem uma visão de luta pela legalidade sempre, essa é a nossa postura. A gente não defende ninguém que atue fora da lei, em função de que a lei é o que faz com que a sociedade funcione em harmonia. Tudo isso facilita a atração de pessoas para os centros comerciais, não só os centros, mas como os bairros. Com certeza, esse ambulante legalizado, ele vai estar muito mais tranquilo para poder trabalhar e a população vai ser melhor atendida no seu consumo. Das reuniões, também saem ideias a longo prazo para o projeto de atuação dos microempreendedores. É uma coisa que tem que ser bem feita, não adianta a gente fazer hoje uma coisa que vai ter que ser mudada, mas nós temos que resolver a situação momentânea também. Thaís Mantuani, para o Jornal da Clube.